Eu gostaria de ser velhote de avião, doutor. Gostaria de ser presidente da república. Senhor, eu quero ser como o Cristiano Ronaldo. Música Dedico dezesseis barras, posso sem pai e sem mãe. Com uma mão que não tem nada e outra que nada tenho. Abrimos o coração, abre o teu também. Muito prazer este chão, os filhos de ninguém. Vamos mais além, de volta ao passado. O ano são deixados em convertores embrulhados. Passos apressados, lágrimas neste fado. Deixados no escuro, sozinho, abandonados Mães adolescentes, reflexões inconscientes Frutos de relações totalmente incoerentes O pai nunca mais o visto, depois da discoteca Nem sabe que nasceu um filho daquela queca Quinze anos passaram, ele é adolescente Não tem nada a perder, vazio na sua mente Tornou-se um criminoso, quer mostrar-se imponente Mas por dentro ele é frágil, obsessivamente Se pensas que é fácil lidar com certas coisas, porcas Se tu não tens condições, porque é que tu tem farcas? Crianças são coisas loucas, as poucas que o provocas Porque é que quando ela nasce, tu não te chocas? Se pensas que é fácil lidar com certas coisas, porcas Se tu não tens condições, porque é que tu tem farcas? Crianças são coisas loucas, as poucas que o provocas Porque é que quando ela nasce, tu não te chocas? Vidas sempre em enchimento, a TV relata é certo Não há luz no momento, mas tudo se apaga após o nascimento Criança que nasceu, mãe que abandonou Pai não quis saber mais um ser que alguém deixou Sorrisos fechados, crianças sem aliados Na barriga são santos, cá fora são massacrados Chocados, frustrados, na rua são abordados Vivos mas maltratados, mortos são encontrados Porcas fáceis, fazem filhos sem pensar Querem tanto prender machos, para as crianças se a cagar À toa não se entende, porque é que isto acontece? Nascer para ser amado e no fim nada aparece Não interessa ser branco, muito menos ser escuro Se não tens condições, não metas o puto no duro Sou jovem, sou homem, não estou a falar à toa Se um dia for pai, meu filho não se uma gola Se pensas que é fácil lidar com certas coisas porcas Se tu não tens condições, porquê que tu te enforcas? Crianças são coisas loucas das poucas que o provocas Porquê que quando ela nasce tu o mundo chocas? Se pensas que é fácil lidar com certas coisas porcas Se tu não tens condições, porquê que tu te enforcas? Crianças são coisas loucas das poucas que o provocas Porquê que quando ela nasce tu o mundo chocas? Legenda por Sônia Ruberti